E aí, meu amigo e minha amiga? Ó, a inscrição tá na reta final, última semana de inscrição em Seja. A prova é dia 27 de agosto. E agora eu vou te mostrar os 10 conteúdos que você deve estudar pra linguagem. Sim, esse é o seu roteiro de estudos para o Em Seja 2023. Primeiro conteúdo, então, que você vai estudar é linguagem verbal e não verbal. Beleza? Então esse é o conteúdo que aparece bastante, porque linguagem verbal tem a ver com parte escrita, linguagem não verbal tem a ver com tudo aquilo que eu leio, mas não tem palavras. Então, por exemplo, um emoji, uma placa que não tem palavras, por exemplo, uma placa de não fume, o semáforo que ele conversa com a gente, ele transmite uma informação só pelas cores. Então tudo isso é linguagem não verbal. Beleza? Linguagem verbal e não verbal é um dos conteúdos que você vai estudar pra em Seja. Eu recomendo até que você estude como primeira opção. E outro detalhe importante é que os conteúdos que eu vou mostrar nesse vídeo, desse roteiro de estudo, eles estarão na ordem correta. Então comece estudando realmente por essa ordem que eu vou mostrar aqui. Segundo conteúdo que você vai estudar, tipologia textual. A tipologia textual tem a ver com o formato específico de um texto. Então quando você olha pra um texto narrativo, ele tem narrador, ele tem personagens, ele acontece no espaço. Então eu preciso que você estude esses elementos. Isso é estudar tipologia textual. Obviamente eu só dei um exemplo de narração. Tem outros tipos de texto que você tem que estudar. Beleza? Terceiro conteúdo que aparece muito no em Seja, gêneros textuais. Gêneros textuais significa que você tem que conhecer as características particulares de cada texto. Então, por exemplo, resenha. Se eu falar pra você, você conhece o texto chamado resenha? Quais são as características dele? Ah, professor, não sei. Então, no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre resenha. Editorial. Você conhece bem o editorial? Não, professor. Então, no meu canal eu tenho um vídeo explicando sobre editorial. Então, gêneros textuais é você conhecer com detalhes os textos que circulam no dia a dia. Notícia. Se eu falar pra você, você conhece bem ou não a notícia? Ah, professor, eu conheço. Tem um título lá em cima, chamativa, ele passa uma informação. Beleza. Então tem texto que você já sabe, você não vai precisar ficar estudando. Você vai precisar estudar mais aqueles textos que você não tem muito contato no dia a dia. Beleza? Próximo conteúdo que você vai estudar, variação linguística, tá? A nossa língua, ela é viva. Ou seja... Ah, lá, 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 lá. Com o passar dos anos, ela vai sofrendo mudanças. Além disso, dependendo da região que a gente está situado, então, por exemplo, eu estou no Paraná, tem palavras aqui que eu falo de um jeito e em outras regiões falo de outro. Tem sotaques espalhados pelo Brasil. Então, a variação linguística vai estudar esse estilo de comunicação, essa variante que acontece no Brasil. Outro conteúdo para você marcar aí, literatura. Mas é importante você destacar o seguinte, não significa que você tem que sair estudando livros de literatura, lendo várias histórias. A literatura, não seja, ela está ligada principalmente à interpretação de poemas, tá? Então, você pode pegar questões do Enseja que tem poemas e tentar resolver esses exercícios. E outra forma também de você melhorar essa questão da literatura é ler poemas na internet e começar a refletir sobre eles. O que eles estão querendo dizer? Qual é a sua interpretação sobre aquilo? Fechou? Elementos da comunicação. É um conteúdo que cai também na prova Enseja e você vai estudar, tá? Quando eu falo de elementos da comunicação, significa que você vai estudar uma lista realmente de elementos, tá? Então, eu vou passar para você quais são os elementos, quais são as coisas que tem que ter para uma comunicação realmente ser efetiva. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Duas coisas importantes do elemento da comunicação é o emissor, ou seja, eu, quem está falando algo, e o receptor, no caso você, que está recebendo esse texto, tá? Então, emissor e receptor já são dois elementos da comunicação que eu estou falando para você e aí você vai estudar os demais aí para se preparar para o Enseja. Bom, o conteúdo que nasce desses elementos da comunicação que você deve estudar para o Enseja é o seguinte, funções da linguagem. Então, se eu me comunico, eu preciso saber, mas por que eu estou me comunicando naquele momento? Qual é a função daquela comunicação? Qual é a função daquela linguagem? E aí tem um conteúdo chamado também Funções da Linguagem, que nele você vai aprender os nomes, tá? Para que servem esses nomes? Para identificar cada momento da comunicação. Exemplo, quando eu me comunico com alguém para passar apenas uma informação, essa função é chamada de referencial. Então, dar uma referência para alguém significa dar uma informação, tá? Então, você vai buscar entender bem sobre funções da linguagem. E para fechar, os três últimos conteúdos importantes para o Enseja aqui na nossa lista de dez conteúdos para o seu roteiro de estudo. O próximo é Educação Física. Não significa que você vai treinar ou ficar lendo regras de jogo e tudo mais. Não. Os textos de Educação Física são simples. Eu até diria que é o que você menos precisa estudar aí, tá? Por quê? Porque quando eu falo de Educação Física no Enseja, tá? Significa que você vai interpretar textos jornalísticos, ou seja, principalmente notícias, que falem sobre esporte. É isso. Então, é a interpretação de texto jornalístico sobre esporte. Outro conteúdo, penúltimo, é arte, tá? Então, na prova do Enseja, além da parte de literatura, que tem poemas para você analisar, vai ter também o quê? Vão ter alguns quadros ali para você analisar, algumas pinturas, algumas obras de arte. E aí, meu filho, é só treinar de novo a interpretação, tá? Olhar para aquilo, ter calma, olhar bem a imagem, o que o enunciado quer dizer no exercício e resolver. Então, procure esse tipo de exercício nas provas antigas do Enseja. E, por fim, línguas modernas. No dia da prova do Enseja, você vai ter que resolver três, quatro questões de inglês e espanhol. Não é quatro de cada, não. É tudo misturado. Às vezes vem três de espanhol, uma de inglês, às vezes vem duas, duas, tá? Não tem uma regra. Inglês e espanhol. Professor, mas eu não sei nada. Cara, mas isso é um conteúdo que aparece que você pode errar. Principalmente se for questão de inglês, porque a maioria dos candidatos também vão errar. Agora, em espanhol, tem coisas que você consegue responder porque é muito próximo da língua portuguesa. Então, você vai tentar resolver essa questão, mas não vai se matar de ficar estudando isso. Detalhe importante. O enunciado do exercício vem em português, as alternativas também vêm em português. A única coisa que vem em língua estrangeira é o texto. Então, por isso que eu disse que é importante resolver principalmente as de espanhol. Por quê? Porque eu tenho a pergunta em português, as alternativas em português, e aí fica muito mais fácil. Se você começa lendo essa parte em português, quando você vai para o texto, fica muito mais tranquilo de tentar acertar. Fechou? Então, esses são os dez conteúdos que aparecem na prova de linguagens. Os dez conteúdos que você tem que buscar acertar. Maravilha? Vai lá para o meu Instagram, arroba Thiago Underline Buranero com dois L's. Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!